Ai, deixa eu ver as notícias aqui no Jornal do PKXD. Uai, tá falando que atualizou? Será possível, galera? Gente, eu tenho que ver isso, porque ia chegar o outfit pra gente dançar quadrilha! E eu preciso chamar a Dona Zita pra dançar quadrilha comigo! Iupi! Ai, mas primeiro eu preciso tratar dos meus animais, né? Tá, a galinha, deixa eu ver se algum fugiu. Ah, Dona Leite, a vaquinha, a galinha, com esse... E cadê o burrinho? Ah, mas ainda é possível, será que roubaram meu burro? Gente, pera aí... O pavão tá aqui também, não? Gente, eu vou ficar maluco! Ah, se eu souber quem tá vindo aqui roubar meus bichos! Não acredito, ele tava assistindo televisão! Ah, que bonitinho! Nunca julguei ninguém, né, burrinho? Vamos lá comer raçãozinha, né? Aí, ó, come pra ficar bem saudável. Agora eu vou lá na Dona Zita, ver o que ela tá arrumando pra nós ir lá dançar uma quadrilha. Mas antes, pegar o buquê, né, gente? Tem que chegar a mançã na velha. Vamos, vem! Uh, tá me seguindo! Ah, meu Deus do céu! Então vem, burrinho, vem! Ó a casinha dela, que bonitinha, né? Ô, Dona Zita! Abre essa porta! Ah, então eu vou entrar! Um, dois, três, quatro! O que é isso, Dona Zita? O que você tá fazendo? Seu Z, ó, tô enchendo pra quadrilha, ué! Ah! Tinha me chamado! Mas é claro, Dona Zita! Eu vim aqui pra gente oficializar esse pedido. Quer dançar quadrilha comigo? Claro que sim, Seu Z! Cheirosas? Não, o pessoal já tem rinete! Tira essa flor da minha cara! Então vamos, Dona Zita, vamos! Vamos! Ó, fiquem sabendo que o PKXD atualizou. E eu preciso te mostrar uma coisa. Fecha os olhos. Precisa mesmo, Seu Z? Precisa! Fica aqui, ó, na árvore aqui. Não vê nada. Vou te mostrar uma coisa. Vou pegar aqui, galerinha. Olha só o que eu vou comprar. Eu posso abrir? Calma! Deixa eu abrir! Tratozão! Pode ver! Olha isso! Seu Z! Dona Zita, eu agora tô mais que fazendeiro. Tô um fazendeiro proprietário de um tratozão! Tratozão? Eu não diria, né? Tá mais tratozinho, né? Tá um tratozinho, mas será que não dá pra pegar uma carona, Dona Zita? Vê se monta aí. Deixa eu ver. Não tem como não, Seu Z. Mas é sério que é essa novidade? Mas é melhor, né, não? O que eu já tenho, Seu Z? Ah, Fih, você já tem tudo também! Ô, Dona Zita! O que foi, Seu Z? Depois a gente pode postar uma corrida lá na XDWars. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Seu Zezinho, porque eu vou ganhar de você, né? Você sempre foi um velho meio lento, né? Tanto quanto físico, tanto quanto mental. Como é que é? Ó, o burulhão da máquina! Meu Deus, Seu Z! Vou buzinar, ó! Viu? Dá um pulinho quando buzina, você viu, Seu Z? Ó! Parece um peidinho! Mas vamos, Dona Zita! A gente vai dançar com a Adrilha lá na fogueira. Por isso, a gente tem que comprar os nossos outfits que chegaram aqui. Olha só, que gracinha! Temos aqui a da menina, né? Que lindo, Seu Z! Não, mas é aprumadinho, né? E aqui, ó, do menino. Eu vou comprar aqui o meu, tá, Seu Z? E eu vou comprar o meu também. Olha, baratinho, sem gema só. Agora vamos vestir o nosso artifício. Peraí, Tô vestindo. Não me atrasa tanto. Por que que não ia demorar tanto assim pra arrumar? Tô pronta! O que atrasou fui eu. Ah, Fih, olha como ficou bonito. Ah, Seu Dono tá muito bonito pra quadrilha agora. Olha aí, Seu Z! Não, 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 não! De jeito maneiro! O que foi? Essa seta é muito curta, Dona Zita! Vai dançar quadrilha agora não, pode trocar! Ah, Fih, sai a curta! Crião! Você acha que bate em mim, moleque? Que? Você acha que bate em mim? Calma, seu pai! Eu ando do jeito que eu quiser! Você vai conseguir andar com esse salto desse tamanho? Ai, ai. Eu vou sim, Seu Z. Eu acho que não vai dar muito certo, né, Dona Zita? Vem agora pra nós dançar quadrilha aqui em frente à fogueira. Você lembra como que é quadrilha nos tempos de escola? Ah, eu lembro, Seu Z. Eu dansei com o tal de Geraldinho. Ah, fala quem é que eu vou lá atrás dele agora! E você? Eu não nasci com ninguém. Seu Zezinho! Ah, com ninguém! Ai, a botinha que bonitinha tem a florzinha na sola, olha! Oh, Seu Z. Ah, que bonitinha! Despear o assunto! Com quem você dançou? Ai, com ninguém, Dona Zita! Com quem você dançou, Seu Z? Olha, eu nem vou falar. Fala agora! Foi a Dona Neide! Mas não briga com ela não, pelo amor de Deus. A minha vizinha que roubou minha superpower. Ah, não, Dona Zita, tudo bem. Eu nem gosto dela, mas ela nem tem dente, a senhora tem dente. Deixa eu ver seu sorriso. Ai, que lindo o sorriso dela. Que sorriso doce que ela tem! Gostou da minha música, Dona Zita? Seu Zé. Eu vou te bater! Então agora eu vou te ensinar os passinhos, tá bom, Dona Zita? Beleza, vai. Aqui em frente é a fogueira, tá? Uhum. Eu de um lado primeiro, eu sei de outro aqui, ó. De frente pra mim, do lado é a fogueira. Então agora a gente vai dançar o tuuuu. Que? É esse aqui, ó. Tuuuu! Comigo, comigo. Beleza. Tuuuu! E agora, seu Zé? Aí eles vão falar assim, ó. Preparar para escolher o seu par. Você tem que me escolher, viu, Dona Zita? Por quê? Ah, é porque eu sou seu par, uai! Beleza. Aí você chega até eu, e aí faz a reverência pra mim aceitar. Um, dois, três e... Escolha o seu par! O que é que você tá por... Não, você vai dançar de mim? Não, você vai dançar de mim? Não, você vai dançar de mim? O Admin não! Não sai pra lá, Admin! A Dona Zita vai dançar de mim aí, o Zé! Eu vou dançar com ele! Não vai, não! O Admin não! Eu, hein? Tá bom, então eu vou até dar a Jenny pra dançar comigo. Jenny! Vem cá! Eu vou dançar com os irmãos, o Zé, eu prometo! Ah, escolha nesse tal de Admin, Admin, aí eu, hein? Vem cá, vem cá. Vou dançar nesse aqui, que isso aqui tem mais espaço, o Zé. É mesmo, vou dançar nessa aqui. Então, agora é um de frente pro outro, vem aqui. Pé da fogueira, um de frente pro outro. Mas é bem torto, né? Vem aqui na minha frente. Não, mulher! O que é? Frente aqui pra mim. Na fogueira? É, perto aqui pra mim. Ô, seu Zé, tá meio quente aqui no bumbum, você... Ô, meu Deus! Descate no bumbum! Anarie! Uau, uau, ai da minha! Olha a cobra! Cadê? Cadê a cobra? Cadê? É mentira! Cadê minha vassoura? É mentira, Dona Zita, faz parte da quadrilha, eu, hein? Aminda Rocha! A ponte quebrou! Vira pro outro lado! É mentira! Já consertou, seu Zé? Já consertou! Ei! Olha a chuva! Vem aqui, Dona Zita, eu te levo. Ai, gente, eu... Vai pra frente, vai. Já parou, já de chover! Já passou! Já voltou! Ei! Ô, seu Zé, eu tô cansado! Mas a gente nem terminou dançar com a quadrilha ainda? Eu não quero, mas... Eu falei pra você não vir com os sapatos aí! Gritando com a gente também. Ai, Dona Zita! O que foi? Que forte! O que foi? O que mandou essa calça e sapato apertado? Olha só, tem uma roupinha aqui da Jess, do Toy Story, você viu? Toy Story? Ah, você viu? Que gracinha! As bonecas mão de sorte que falam! Não é, amor! A filha de Deus, não! Dona Zita, é aqueles bonequinhos bonitinhos que é filme. Vamos comprar? Vamos! Ai, Dona Zita, na sorte! Eu nem te conto, é na probabilidade. Vamos ver! Vamos ver! O mais raro... Ai, a cistinha que bonitinha, tem até uma ponte, Dona Zita. Os mais raros são as roupas. Vamos comprar 11 de uma vez? Vamos! Eu abri a caixa e peguei uma calça. Ai, peguei um girassol. A blusa! Aê, Dona Zita! Ai, peguei a gangorra. Eu ainda só ganhei a calça da roupa, Dona Zita. Ai, eu ganhei a bota, que bonita! Eu já ganhei a bota e a blusa. Eu ganhei a bota e a calça, Dona Zita. Ai, eu ganhei a blusa agora! Falta o chapéu, galera. Só falta o chapéu pra mim? Vem o chapéu! Ai, eu quero o chapéu agora. Agora eu quero a calça. Calça, será que tem luva, seu Zé? Acho que não. Calça! Aê! Nossa, você pegou tudo. Só tá faltando o chapéu. Deixa eu ver o que tá faltando pra mim. Nossa, só tá faltando o chapéu pra mim, você acredita? Eu tenho tudo! Eu vou comprar só mais uma pra ver se vem o chapéu. Ai, não veio! Você tem tudo? Tem, então veste de Jessy do Toy Story pra mim, vê se fica bonitinho. Ai, Dona Zita, nem te conto. Tem roupinha de quadrilha desse ano, minha filha. Mentira! Tem! Olha aqui que bonitinha aqui, galerinha. Vocês que não comprou dos anos passados, vocês podem comprar agora. Olha aqui, que gracinha. Vocês podem comprar um chapéuzinho de paia. Agora, mãe de rodar. Olha aqui! Meu Deus do céu, que vaqueira mais feia. Eu pensei que você ia me chamar de vaca. Ai, bonita que eu falei. Ai, que lindo, sério, você é tão carinhoso. Veste sua roupa de espantaio. Quê? Não tem roupa de espantaio, você me respeita. É, de quadrilha. Vai lá. Olha a roupinha que eu tô resgatando. Que linda! Bora! Ai, eu tô mais de estilo agora, Dona Zita. Aí é isso. Nossa, você tá gatão, viu? Olha esse chapéuzinho, combinou mais comigo, né? Combina, olha o seu jeito. Olha, tá com a mochilinha aí. Vamos só pro seu cabelo branco. Oi, Dona Zita. Oi. O que você acha agora de nós postar uma corrida lá na X The Race? Aqui, ó. Eu acho uma ótima ideia. O que é isso, Dona Zita? Só o papel que ficou bastante um monstro. Vamos lá, seu Zita. Vou mostrar agora o que é motorista, Dona Zita. Tô na frente, galera. Tô na frente, galera. Três. Eu usei meu turbo sem querer. Que burro que eu sou, que burro que eu sou. Vamos lá. Dona Zita, eu já caí, eu acho. Mentira, seu Zé. Eu perdi o controle. Não, eu morri. O que é isso, Dona Zita? O meu trator tá muito descontrolado. Eu tenho que levar ele pra... Como é que chama? É pro mecânico? Pro mecânico? Não, é pro mecânico mesmo. Revisão. Que é isso? Ah, trem doido. Não, mas é bom, hein? Gente, mas pegou um furacão aqui, Nimi. Também pegou Nimi, seu Zé. Você viu? O Luiz, credo, Dona Zita. Vamos treinar a sua. Sim, para a sua. Mano, mano, eu tô caindo toda hora, Dona Zita. Eu tô com impressão que esse trato é meio lento ou impressão mesmo? É, é só impressão mesmo, porque eu tô muito... Nossa Senhora. Dona Zita, eu acho que eu vou ganhar. Você tá aqui pra trás, hein? Você que pensa, seu Zé. Você tá na frente? Tô. Meu Deus, eu tô atrás dela. Tô quase chegando, seu Zé. Quase chegando. Vamos! Vai. Ai, não. Eu esqueci de usar os poderes. Que burro que eu sou. Cheguei em quarto lugar. Seu Zé, você chegou em décimo. Nossa, que decepção. Sou ruim motorista. Muito. Mas, galerinha, comentem o que acharam dos nossos novos trajes, do novo tratorzinho, da nossa quadrilha, né, Dona Zita? Porque eu adorei, seu Zé. Eu amei gravar esse vídeo porque eu ganhei doceiro. É, né? Mas então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu likezinho. Zitozinho. Esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Eu ganhei doceiro. Eu vou estragar na sua cara pra deixar a vida. É só porque eu esqueci de usar os poderes, gente. Olha a cobra! É mentira!